Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Presidenta Dilma se reúne com governadores e prefeitos para traçar estratégias de combate ao Zika vírus, responsável pelo aumento de casos de microcefalia. São mais de 1.700 registros da doença e o Ministério da Saúde anuncia novos critérios para o diagnóstico, que devem ser seguidos por médicos e especialistas de todo o país. E também, começou hoje a venda direta de ingressos para os Jogos Paralímpicos do ano que vem. São 2,5 milhões de entradas para um total de 22 esportes. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!